O Procon está fiscalizando laboratórios que realizam testes de Covid-19. Com o aumento na procura pelos testes, muita gente, muitos laboratórios estão vendendo por um preço mais alto. Vamos falar ao vivo com a Nayara Moura? Nayara, bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham na manhã dessa sexta-feira. Pois é, isso acontece, né, Manu, diante desse aumento na procura por testes, o Procon quer justamente garantir que o consumidor não seja lesado. Vamos saber mais sobre essa fiscalização agora com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael Cornélio. Tudo bem, superintendente? Bom dia pro senhor. Como que tá sendo feita essa operação, essa fiscalização do Procon pra justamente coibir preços abusivos? Bom, bom dia, bom dia a todos. Nós estartamos essa operação na data de ontem, onde nós verificamos que nas últimas semanas houve um aumento, né, pela procura da população procurando fazer o teste rápido. E o que foi constatado a priori é que os valores estão extremamente elevados se comparados aos dois meses anteriores, onde a procura era menor. Então a função do Procon é realmente solicitar que as empresas nos apresentem as notas fiscais de compra e de venda, a fim de verificar se o aumento está sendo abusivo ou não. Pois é, é justamente nesse ponto que a gente quer entender. Não é sobre o valor que é cobrado, mas sim o valor atual, praticado. Se há dois meses atrás, um mês atrás, esse mesmo estabelecimento estava vendendo por um valor muito inferior ao teste. Isso tem acontecido? Vocês chegaram a identificar isso? Exatamente. A priori nós não identificamos, mas nós antecipamos pelo seguinte. Há dois meses atrás, vamos pegar aí o mês de fevereiro, por exemplo, A procura era bem menor se comparada agora às últimas duas semanas, onde todo mundo resolveu fazer o teste. Então a abusividade está, por exemplo, se a nota fiscal de compra dos testes do fornecedor foi o mesmo e o preço praticado por ele agora é o dobro, por exemplo. Isso seria uma espécie de abusividade. Então as empresas foram notificadas na data de ontem e elas terão 10 dias para nos apresentar toda a documentação que foi solicitada. Superintendente, o consumidor também, se ele se deparar, se ele achar que o preço está muito alto, muito fora do praticado no mercado, porque a orientação sempre é que o consumidor pesquise, né? Ligue, por exemplo, nesses estabelecimentos para saber o preço. O que o consumidor deve fazer nesse momento que ele achar aí que o preço está muito acima do valor? Ele deve acionar o PROCON imediatamente, por meio do telefone 151 ou via PROCON Web. Ele pode fazer a sua denúncia que nós imediatamente vamos nos dirigir até esse local e verificar se há ou não abusividade no preço. E se esse estabelecimento for flagrado realmente cometendo esse abuso no valor, o que acontece? A empresa pode ser multada e a multa é bem pesada, varia de R$ 750 até R$ 11 milhões. Só para a gente entender, esses testes estão sendo vendidos em média quanto até quantos reais? Nós encontramos os testes sendo vendidos de R$ 90 até R$ 160. E aí vai depender, por exemplo, às vezes acabou o teste por conta dessa demanda muito alta, e aí esse estabelecimento faz uma compra emergencial. Vai sair mais cara, né? Sim, é isso que a gente está... Por isso que a gente pede sempre a nota fiscal de compra e de venda. A gente pede a nota fiscal de compra dos últimos dois meses ou três meses, justamente para verificar essa situação. Superintendente, para a gente encerrar, reforça para a gente os canais de comunicação do PROCON, para que o consumidor possa entrar em contato caso ele se depare aí com alguma injustiça. Bom, você consumidor que está nos assistindo agora e tem sentido exato em algum dos seus direitos do consumidor, você pode entrar em contato por meio do telefone 151, é o nosso telefone, ou por meio da internet no PROCON Web. Lá você também consegue fazer as denúncias, reclamações e toda e qualquer situação de defesa do consumidor. Então o nosso telefone é 151. Obrigada, superintendente. Manu, então o telefone 151, esse telefone que é mais fácil, inclusive, de gravar, se o consumidor se deparar com um preço muito abusivo, você viu o que o superintendente falou, né? O preço varia aí de R$ 90 a R$ 160, mas tudo depende também dessa procura, de se os testes acabaram e às vezes o laboratório tem que realmente comprar agora, agora vai sair mais caro essa compra, mas o PROCON está verificando justamente isso. Se esse laboratório, ele fez essa compra há dois meses atrás, por exemplo, no valor X, mas quer vender no valor muito alto, muito mais alto do que ele comprou, aí não dá, né? E aí o consumidor tem que realmente ligar para o PROCON e procurar os direitos. Exatamente, a pessoa não pode ter esse lucro absurdo, né? É natural que haja um lucro, é um negócio do laboratório, mas comprou por um preço X, e agora só porque a procura aumentou, vou vender por 2X ou 3X, não dá. Você não pode, sai, é um direito de colocar o preço dele ali, mas ele não pode abusar do consumidor, né? Obrigada, Nayara, obrigada ao superintendente. Isso vale para tudo, tá, gente? Não só para os testes de Covid, né? Se você, por exemplo, percebeu um preço abusivo em algo que está faltando no mercado, porque, infelizmente, deveria ser o contrário. Por exemplo, está faltando remédio, está faltando antibiótico no mercado, está faltando dipirona no mercado, né? A gente sabe, nas farmácias, às vezes tem que rodar várias farmácias para achar um remédio. Manda para mim, você tem dificuldade para encontrar remédio, por exemplo? Eu sei que antibiótico é uma luta para conseguir encontrar. A gente tem que torcer numa época dessas, todo mundo está doente, né? Tem que torcer para ter saúde e cuidar muito mais da saúde da gente, porque nem remédio não tem.